Bom, tabela S1020 é a nossa tabela de lotação tributária. Essa tabelinha aqui, gente, ela está relacionada ao pagamento do FPAS. O que é FPAS ou FPAS? Cada um fala aí de uma forma. É o Fundo de Previdência e Assistência Social para as outras entidades e fundos. São aqueles nossos famosos terceiros, nosso sistema S, SESI, SENAT, SENAI, SESC. Aquele tanto de S que a gente conhece. E o importante vocês saberem aqui dessa tabelinha é que todo empregador tem que ter um cadastro, pelo menos de uma lotação tributária, seja do setor, departamento, estabelecimento, um conjunto de estabelecimento tem que ter. E aqui dentro, gente, nós vamos colocar o tipo de lotação. Onde que eu pesquiso, gente, o tipo de lotação? Lá na nossa tabela 10 do E-Social, tá? E aqui também vai o quê? A informação do nosso FPAS, que é esse que eu trouxe para vocês. Que é a nossa tabelinha 4 do E-Social, que nós vamos entrelaçar ali com o código de terceiros, tá? Uma vez que eu faço essa informação errada, isso aqui pode automaticamente, o quê? Te dar divergência lá dentro da sua DCTF Web. Então, a gente precisa o quê? Tanto na folha, tanto na DCTF Web, você vai ver que não vai bater as informações. Então, a gente precisa também fazer isso aqui corretamente, olhar essa lotação detalhada. Quais são os pontos de atenção aqui? As empresas que são do Simples Nacional, elas devem formar aqui o seu FPAS, de acordo com a sua tabela 4 do E-Social. Porém, quando a gente fala em terceiros, tá? O terceiros vai ser 0, 0, 0, 0. As empresas do Simples Nacional. Os empregadores, pessoas físicas, aqueles produtores, né, pessoas físicas, também fazem uma confusão danada. Qual que é o tipo de lotação? Nós vamos lá na tabelinha olhar, vocês vão ver lá, vai estar o códigozinho, né? 21 lá para vocês. Ah, qual que é o FPAS aqui para os produtores rurais? Depende. Se ele optou pela comercialização, vai ser o 604. Se ele optou pela folha, 787. Ah, como eu confiro, gente, essas informações, então? Tabelinha 4 é a chave para vocês, tá? A importância da gente verificar, olhar, analisar isso aqui. Por quê? Porque aqui, gente, essa tabelinha, né, Edi? Isso aqui, um erro aqui, dá um ruim danado, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.